Gente linda, tudo bem com vocês? Cheguei aqui no Salão Lapelle, salão parceiro maravilhoso. Esse lugar aqui, gente, nos deixa uma gente maravilhosa, né? Cheguei cedo aqui porque hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia de me encontrar com a seguidora que foi a contemplada do Dia de Beleza. Vocês viram, né, gente? Que eu fiz um sorteio aí no Instagram, quer dizer, lá no Instagram. Por falar nisso, se você não me segue, corre lá, me segue, é Bruna Barbie Oficial. E hoje nós temos um Dia de Beleza juntos. Então acompanha o nosso Dia de Beleza. Vai ser um dia muito especial e estou ansiosa para conhecê-la porque eu sempre converso com ela. Eu amo, gente, conversar com vocês e depois encontrar vocês. Ó, tô com o meu cafezinho da manhã. Então vamos lá. Eu tenho essa cara aqui, meio acabada, tá? Vou contar pra vocês o momento de um Dia de Beleza. Eu tô, ó, só marrei o cabelo em mim. Só vim, gente. Então vamos. Eu tô, ó, só marrei o cabelo em mim. Eu tô, ó, só marrei o cabelo. And take a step out into the unknown What do I know? What's going on now? Is this another breakdown? You and me, should I let go? I do really want to know What's going on now? Is this another breakdown? You and me, should I stay slow? We're just putting on a show Oh, 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 oh What do I know? Gente linda, vocês estão acompanhando o Dia de Princesa da seguidora Que esse Dia de Beleza é patrocinado pelo Salão La Pele E vocês acompanham todo o passo a passo, gente Já tô passeando por aqui, porque eu já tô pronta E fico agoniada, entendeu? Dei, tipo... Fico muito agoniada Eu sou uma pessoa muito imperativa Vamos andar pra ir embora A revisão de ficar lindo Com os cabelos, querida Gente, olha como ela está ficando linda Só faltam os últimos detalhes Maravilhosa, tá uma boneca Gente, a seguidora ficou linda Parece uma boneca, gente Tudo de bom Todas as mãos mulheres merecemos um dia de princesa Pra arrumar os cabelos Fazer uma make E pra deixar o nosso autoestima lá em cima, né? Ela tá muito linda, gente Sério, outra pessoa E ela chegou aqui meio tímida Agora a gente tá conversando mais, né? Gente, tô aqui com a Fabi Ela que foi a Felizarda Que ganhou o dia de beleza Aqui do Salão Lapele Ficou maravilhosa Amiga, me diga O que a beleza ajuda na nossa autoestima? Tudo Tudo, tudo, né? Eu completo tudo Totalmente diferente Se sentir mais bonita Sim, mais linda Mais confiante também, né? Sim, sim Ficou maravilhosa, gente E o que você achou aqui do espaço Do serviço das meninas? Nossa, são uma ótima equipe Umas pessoas maravilhosas E adorei o serviço delas São rápidas São bem legais Simpáticas Gostei muito Legal, né? São os amores, gente Por isso, se você não ganhou o sorteio Não fique triste Você pode vir aqui no salão E vocês, seguidores Tem 15% de desconto Aqui no salão Tá bom? E outra coisa, amiga Quanto tempo... Amiga porque eu chamo de amiga Considero elas são amigas Quanto tempo você me segue? Ah, faz um tempo já Logo comecei a seguir Falei, essa pessoa aqui Vai ser minha amiga Gostei dela Muito simpática E a gente conversa Praticamente quantos dias, né? Sim, sim Sempre tô respondendo no direct E tal E que tipo de vídeo Você mais gosta, assim? Ah, eu gosto mais Dos teus stories Dos stories É, eu acho que a filha É até ela que assiste meus vídeos Que ela falou que eu assisto, né? Eu amo mais Eu gosto dos teus stories Quero agradecer o Salão na Pele Essa equipe maravilhosa Como ela mesma disse Ela tá vindo a primeira vez aqui Tá amando o contato Eu já sou parceira De alguns meses já E eu amo esse salão Além de o trabalho Ser de qualidade Realmente elas são muito queridas O que você se sente melhor, né? Então eu quero agradecer A Preta Por ter feito as mechas A Rose Fez a progressiva A Bru Arrumou o design Da sobrancelha, né? A Make Foi a Camila E as unhas A Jana, tá bom? Suas lindas Muito obrigada Gente, eu tô com uma pessoinha Super fofa Vocês sabem que eu gosto Do pessoalzinho mirim Do pessoalzinho kids E a Fabi trouxe a sua filha Para eu conhecer Oi Fala oi gente linda Oi gente linda Que vídeo você mais gosta Do canal? Eu gosto da escola Da Bruna Barbie Escola de bonecas, né? Ai, eu também gosto E qual personagem você mais gosta? Eu gosto da Raquel Da Raquel Você gosta da Raquel? Ela é inimiga da Barbie Você viu como ela afronta toda? Ela é terrível, né? Mas você acredita que todo mundo gosta? Da Raquel Da Anabelle É eu tenho medo Você tem medo da Anabelle? Eu sou Ai Não, mas olha a minha coisinha Não faz mal nenhum Então tá bom Um beijo Um beijo Cor de rosa Fiquem com Jesus Que ilumine a bênção da vida de vocês E até a próxima Tchau Tchau